Vamos brincar! Êêêê! Brincadeira de criança! A caroa virou, vou deixar ela virar Foi por causa do Zezinho que não soube lembrar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Zezinho lá do fundo do mar Caraguejo não é peixe, caraguejo feixe é Caraguejo só é peixe lá no fundo da maré Caraguejo não é peixe, caraguejo feixe é Caraguejo só é peixe lá no fundo da maré Sacos julgou na beira do rio Quando o saco cantou maninha é que está com frio Olha o saco dentro do saco O saco com o sapo dentro O sapo batendo papo e o papo soltando o vento Ele acabou. Cleva.